Quente, vocês estão em casa assistindo, faça o sofá, prepara a cana, que o vaqueiro forrozeiro chegou aí, né, os professores? Tá só começando a moída, que o vaqueiro é diferente dos iguais, bora botar furando! Aí entra com os dedos gotados de macaxeira, chama, arrasta, manda a voz aqui. Lembrando que, Leozinho, dia 31 estaremos lá com o meu parceiro Robson, no grupi, e os nossos amigos do Tauá estão curtindo a gente lá em casa também, Leozinho. Tauá assistindo, homem! Meus amigos lá, minha parceira Ana Personeri. Do pai Leandro, toda a galera lá, né? Galera de geral. Jô, todo mundo lá assistindo, Tauá. Que fera, hein? Leozinho, pra fazer forró. O Willian, o Edinho Moraes, o cara dos postos de gasolina, isso? O Zéio Cardoso, meu locutor, diferente dos iguais, chama na bota. Pessoal de Belém do Pará também assistindo. A Nani Deu, ó. Bora! O Rei do Queijo! É diferente, tá de Benevides. O meu parceiro Schellus disse que o Rond está até hoje ainda caído lá em Arioré. Nossa Senhora, pensa que essa... Acaba danada. Acachaçada. Meu parceiro Rond, um abraço, parceiro. O meu pedreiro da região. Pedreiro não, mestre de obra, né? É, o homem é danado. E o rei do churrasco, o Xelri. O churrasco de Capitão Poço. Amanhã eu vou almoçar contigo, velho. Tomar aquela cena aí, reladinha. Pega ele lá na reta, lá. Chama na bota. Manda! Manda, Thiagão. Puxa! Vai! Essa aqui, ó. Ah! Valeu, viseiro do baqueiro. Tchau! Chama na bota, hein? Vai! A metaleta do Thiagão, a metaleta do Thiagão. Hoje é sexta-feira, dia de torra, salário. Tá vindo de raparigas, vamos assim, garrafa o trá. Essa ruiva é ruiva, derruma. Chega, beira com mel. Manda, foto, velho. Do cinco, que é a metaleta. Hoje é sexta-feira, dia de torra, salário. Tá vindo de raparigas, garrafa o trá. Essa ruiva é ruiva, derruma. Chega, beira com mel. Manda, foto, velho. Do cinco, que é a metaleta. Sextou, sextou, sextou. Eu sei! E não sextou, não sexta mais ruim. Sextou, sextou, sextou. Eu sei! E aqui do setor... Ah! Sextou, 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 sextou. Eu sei. E já aqui do setor, tu vaseta. Vai! Sextou, sextou, sextou. Eu sei! Já aqui do setor, tu vaseta. Vai! Vai, no praquete? Sexta-feira é dia de roca, saltaram da bico de rapariga E a roca entraram com essa ruiva, ruiva feio Com cigarro, brilha com mel, manda roca o velado, consigo quebrar no hotel Dia sexta-feira é dia de terra, salada E rapariga com a cigarro, rapariga Sexto, 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 eu sei que tu vai se entrar mais uma vez Sexto, 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 eu sei Sexto, 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 eu sei Subiu É o vagueiro de férias Tudo igual Fundação Cultural para Governo do Estado para beber Olha a pegada do vagueiro E batia a beira com mel Manta foto, pedaço, cinco, quenga no hotel Sextou, 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 eu sei Não vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei E já que tu sextou, tu não vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei E já que tu sextou, tu não vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei Se sentar no vaqueiro, você vai chorar mais uma vez É diferente dos iguais Reis Jostos no chão, né? Minha guarda amanhã, velho, minha guarda Tá chegando Abraçar meu vaqueiro Leandro Forrozeiro Parabéns, meu vejo, Marcelo Cavalcato Tá no peço hoje Leandro Forrozeiro, tá no peço Algumas ficando é mais tarde Vai, Thiagão Leozinho, essa daqui tá no nosso DVD Gravado pra quem quiser baixar o DVD de Leozinho Forrozeiro Digita lá no Google Leozinho Forrozeiro Oficial que tá lá Nosso DVD gravado em Nova Esperança do Piriar Vai ter essa aqui e muito mais Né, Leozinho? O que eu vou falar é que eu não posso ouvir Mulher bonita sem parte Eu não tô nem achando Você que procurou Vou olhar lá que a bunda do seu jeito Certo, tô Guarda o que provado, meu capim Quando escuto, meu amor, eu pulo a seca Se fica comigo, é assim Pega o naquipe, só lá com segunda-feira Guarda o que provado, meu capim Quando escuto, meu amor, eu pulo a seca Se fica comigo, é assim Pega o naquipe, só lá com segunda-feira Oh, 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 oh Meu coração é baruleiro Oh, 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 oh É assim mesmo, amor, eu pulo a seca No Instagram, o Tiagão, a guitarra, pô Para meu vaqueiro, nego, Gil Vaqueiro, Reina Reis Desculpa a ousadia E do que eu vou falar É que eu não posso ouvir Mulher bonita sem pá Eu não tô me achando Você que procurou Com um olhar vagabundo Com seu jeito certo Desculpa a ousadia E do que eu vou falar É que eu não posso ouvir Mulher bonita sem pá Eu não tô me achando Você que procurou Com um olhar vagabundo Com seu jeito certo Todo o que provado, meu capim Quando escuto, meu amor, eu pulo a seca Se fica comigo, é assim Pego um daqui de sol, largo, segunda-feira O galo que provado, meu capim Quando escuto, meu amor, eu pulo a seca Se fica comigo, é assim Pego um daqui de sol, largo, segunda-feira Meu coração é bandoeiro É assim mesmo, amor? Meu coração é bandueiro Alô, sou o Bacatela, alô, meu vereador, mandei o Bacatela Vai quase ser Bacatela, meu vaqueiro, que manda a bota Bona Marcelo, Bona Leandro, Bacatela, chama, vai Essa daqui, Lózinho, fez sucesso também na nossa segunda live Foi pressão, olha a pegada do vaqueiro Não tenho carro, não tenho dinheiro Mas um pouco nem eu posso ir dar Eu não tenho vergonha, sou aquele bicho do mato Produzido demais Eu tenho rancho no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, pedir seu pai pra gente casar Menina linda, por favor, casar, valeu Não vai faltar, amor, e o resto Cuida, meu vaqueiro, sério Menina linda, por favor, casar, valeu Não vai faltar, amor, e o resto Cuida, meu vaqueiro, sério E eu não tenho dinheiro Mas um pouco nem eu posso ir dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Mas te prometo que nada vai faltar Eu tenho rancho no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, pedir seu pai pra gente casar Menina linda, por favor, casar, valeu Não vai faltar, amor, e o resto Cuida, meu vaqueiro Menina linda, por favor, casar, valeu Não vai faltar, amor, e o resto Cuida, meu vaqueiro Menina linda, por favor, casar, rapaziada, de Uri Curi Ei, velho Seu Pernambuco Alô Miranda, veículo Bora, meu xará, Léo Bora, meu xará, Léo Bora, bom, vinho, pressão Vai mandar botar, meu vaqueiro Banco Paz, Zé Luiz, com Mar de Valera Açúcar e Fruteira, fé em Deus Meu pirilhado O melhor açúcar da região Banco Paz, Zé Luiz, com Mar de Valera Meu vaqueiro, diferente, desigual Léozinho, a manhã da cidade é boa, né? A manhã da cidade? Amanhã é mais tarde, né, vagueiro Amanhã é mais tarde, é bom Mas o interior é o quê? A cidade é boa, o interior é melhor Quem ganhou o meu coração Com esse olhar no sertão Com jeito menina, mulher Olha que você sabe, sabe o que é Olha que você sabe, sabe o que é Olha que você sabe, sabe o que é E quem ganhou o meu coração Olha a pegada no rock Com esse olhar no sertão Com jeito menina, mulher Olha que você sabe, sabe o que é Olha que você sabe, sabe o que é Eu digo assim, vai Hoje é o Brasil inteiro Tenta não te esquecer Arrumei outra façóis, mas eu amo você A mulher diferente é a mulher do império A mulher diferente é a mulher do império A mulher diferente é a mulher do império Bota a gente no vaqueiro, quando vai fazer amor A mulher diferente é a mulher do império A mulher diferente é a mulher do império Bota a gente no vaqueiro, quando vai fazer amor A mulher diferente é a mulher do império Comentalização Com esse olhar no sertão Olha que você sabe, sabe o que é Esseório é o meu coração Olha que você sabe, sabe o que é Vão trabalhando aqui no estante, pai Bora, major dinheiro, bora, calma Bora, Zé É, rapaziada, jô Bora, gravando a live aqui, bora Esqueci a roupinha, outra paixão Mas eu amo você A mulher diferente é a mulher do pé A mulher diferente é a mulher do pé Bora, calma Bora, Zé Bora, major dinheiro, bora, major dinheiro Vão trabalhando, bora, bora, bora Aqui no estádio, está aqui, bora, bora A mulher diferente é a mulher do pé Bota aqui de novo, aqui de novo Vai fazer amor Tchau Vem, tchau, tchau Tô aqui no estádio, patrão Não está aqui não Vem de bora, vem de bora, bota uma cana Vem, tchau Leozinho Vai, tá, bota, vem Vai, tá, toda junta Chão na bota Alô, Calbim Essa cantinha é tua, bicho Amor de raparinho Calbim é Lisandro Mas já o dinheiro do meu irmão Chama Bora É o Calbim Grupo BH Calbim chama Só dez, só dez É assim, Calbim Vai, Calbim assim, vai Raparinho Fagueiro só presta consigo Raparinho Por toda a vida Um raparinho Passa e parava Fala que tem casa E fazer o cantar Fala para ver O Eneldo O Eneldo O Eneldo pra casa Quando vê o Ricardo Amor e raparinha É que é amor Amor de rapariga É bom demais Amor de rapariga E não tem confusão Só existe mais Ela não é santa Doutor Não é É a Juca Robert linda Alô, Calbim Quando você quer Não é a verdade Faz o guia É o que você quer Perê, perê É o que você quer 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 Só consigo Raparinho Por toda a vida Passa e parava E fazer o cantar A outra Para beber E levar O seu carregado Quando o bingo Ficar Amor e rapariga Amor e rapariga Amor e rapariga É bom demais Amor e rapariga Não tem briga Não Não tem solução Só existe mais Ela não é santa Também não é É a Juca 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 Olha a pressão É a Juca É a Juca Vai Vai O nome do general Sim, vamos Sim Dá sim Mandar um alô Para a galera aqui Que está em nome De Fundação Cultural do Pará E governo do Estado do Pará Meu amigo Sérgio Está lá em casa Olha o Sérgio Curtindo a gente Assistindo só na manhã Obrigado Sérgio Meu parceiro Turu Assistindo só na manhã O Remling E o nosso amigo Junhão Cadê aí rapaz O Junhão sumiu Foi dormir Tá ariadna É Nos teclados Nós temos o meu amigo Tiago Tiagão de Ferreira E o meu amigo A guitarra Maestro Tonho É o cara que está pegando Tudo na região O meu maior plantador De abacaxi da região É o rei do abacaxi Quem quiser comprar abacaxi A empresa O meu nome da empresa dele Só o Junhão que sabe Bora fazer forrar, menino Chama na bota Minha vaqueira Bora meu indo Para que eu gênia Meu parceiro Romualdo Meu irmão Meu parceiro Claudinho Está curtindo a gente lá também Falou Claudinho Papai chama na bota Assistindo daquele jeito Forrar, menino Bora meu indo Para que eu gênia Calma E acontece que você Toda minha vida É um prazer de Deus Que veio para mim E se tiver mais outra Além dessa vida Eu quero que esteja Pertinho de mim Eu sei que eu vou te amar Toda essa vida Prazer de que se terem Por estar aqui Obrigado, minha Vem amar Jogada, vem Tá quente ao pé Vem me amar 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 Eu sou maluco Pra te ver Tô com a saudade De você Sem você Não quero mais Vem me amar Entrou na minha vida É o presente de Deus Que veio para mim E se tiver mais outra Além dessa vida Só o Miguel Tá comigo Vem me misturado E uma Fala de uma Fila Gilmar Wallace Se tiver Eu vou estar aqui Seja no dia Vim Na madrugada Fria Eu tô na ver E vem me amar Vem me amar Vem E vem me amar Vem me amar Eu sou maluco Pra te ver Tô com a saudade De você Sem você Não quero mais Alô mãe do Rio Vem me amar Vem me amar E vem me amar Vem me amar Eu sou maluco Brato E vem Eu vou estar em mim Não sei Sem você Não quero mais Vem me amar Rapaziada Mãe do Rio Alô Isaac Cidio Castro Alô Maurício Alô Danilo Rafael Zão Alô Rafael Parceria Tamo junto Tchau Eu sou o Isaias Eu sou o Isaias Eu sou o Isaias É o pai do Isaias Cidio Castro Chama na boca Alô Isaias Alô Isaiu Alô Isaiu Mãe do Rio Chama na boca Tchau Chama Chama Nome de Fundação Cultural do Pará Governo do Estado do Pará Chama na boca Vai E hoje vai dar bom No sítio do vaqueiro Tá rico em um som A cerveja tá gelada E as novinhas tão no grão Na mina de biquíni E ninguém passa mal Vencem E hoje vai dar bom No sítio do vaqueiro Carrico em um som A cerveja tá gelada E a torrinha tão no grão No sítio do vaqueiro E ninguém passa mal Foi no sítio Foi no sítio do vaqueiro Tá todo mundo doido Tá todo mundo doido Foi no sítio Foi no sítio do vaqueiro Tá todo mundo doido Tá todo mundo doido Foi no sítio do vaqueiro Tá todo mundo doido Tá todo mundo doido Foi no sítio do vaqueiro Tá todo mundo doido Tá todo mundo doido Foi no sítio do vaqueiro E hoje vai dar bom Sítio do vaqueiro E eu recutei no sítio do vaqueiro A cerveja tá gelada E as novinhas tão no grão Na mina de biquíni E ninguém passa mal A cerveja tá gelada E as novinhas tão no grão Na mina de biquíni E ninguém passa mal Foi no sítio do vaqueiro Tá todo mundo doido Tá todo mundo doido Foi no sítio do vaqueiro Tá todo mundo doido Tá todo mundo doido Olha a pegada do vaqueiro Carreguei o som A cerveja tá gelada E as novinhas tão no grão Na mina de biquíni E ninguém passa mal A caixa seu varendão A caixa seu varendão Na mina de biquíni Desenha velho A caixa seu varendão A caixa seu varendão Na mina de biquíni Foi no sítio Foi no sítio do vaqueiro Tá todo mundo doido Será que todo mundo doido Foi no sítio do vaqueiro Só na pintura Foi no sítio Vem pra mim e pra tu Pinto Pinto Tá todo mundo doido Foi no sítio Foi no sítio do vaqueiro Vou sair a chão Vou sair Da todo mundo doido Foi no sítio Vai no sítio Cinco real Só na pintura Tá todo mundo doido Tá todo mundo doido Tchau Vai Fundação Cultural do Varag Governo do Estado Parapapá Vem pronto Pró Sérgio Tá na bota Isso é o bico Olha a pegada do Elias, o bravo dos ondes Olha a pegada do Vaque A vaquejada começou e o paredão tocando E as meninas me olhando, querendo me conquistar E o profundo na boca, e o vaqueiro capa louca Mas quando é que você tá, o dore é grande, não importa E chama na canhota, por seu rabo a mão entorta Devia que ganhou, bovinha me escute, as algodas e pensado Alô vaqueiro, vai! E montar logo vai, e montar logo vai E vai quicando e rebolando no galope do papai E montar logo vai, e montar logo vai E vai quicando e rebolando no galope do papai Olha a pegada do Vaqueiro Olha o piseiro no Vaqueiro Começou e o paredão tocando E as meninas me olhando, querendo me conquistar E o celular não sai na mão, e o copo na mão E o vaqueiro capa louca E o vaqueiro capa louca E o torre é grande, não importa E o chão tava lá no entorno, a cadeirinha que ganhou Novinha me escute, sai logo desse pensado Ponte aqui no meu cavale E montar logo vai, e montar logo vai E vai quicando e rebolando no galope do papai E montar logo vai Chama! E rebolando no galope do papai E montar logo vai E vai quicando e rebolando no galope do papai E montar logo vai, e montar logo vai É o Raquel Porroceiro, papai, ele é o teu sonho Fundação Cultural do Pará, governo do estado do Pará Vem pronto Bora sair, bora sair Os tentados de Iagão Eita gente, bora faixa do sofá Que o Vaqueiro Forzeiro tá chegando É assim, menino? Bora botar uma vó, pica pra o outro, caia, saia o cacho Vai, vai Eu quero ver a Vaqueira, levantando o vidro, rodando o copo assim Bota a bebida pro Vaqueiro, que o Vaqueiro quer beber Vem botar a sela no cavalo, que o cavalo quer correr De novo Bota a bebida pro Vaqueiro, que o Vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber Vem botar a sela no cavalo, que o cavalo quer correr Quero, 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 quero O safoneiro, o churrole, que o Vaqueiro quer dançar Até o dia claro Olha o Vaqueiro de velha Olha o Vaqueiro de velha Bota a bebida pro Vaqueiro, que o Vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber E bota a sela no cavalo, que o cavalo quer correr Quer correr, quer correr Bota a bebida pro Vaqueiro, que o Vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber E bota a sela no cavalo, que o cavalo quer correr O safoneiro, o churrole, que o Vaqueiro quer dançar Até o dia Veja, veja, veja Vem botar a bebida pro Vaqueiro, que o Vaqueiro quer dançar Vepro Alô, Sérgio Bora sair, bora sair, Jô Bora, Maurinho Dá a mão na boca, seu menino, Jô Valeu, Marzinho Vai Obrigado, Marcel Bom mais trabalho realizado Obrigado, Fundação Cultural do Pará Governo do Estado do Pará Vepro Parceiro Sérgio Tamo junto Obrigado, Léo, professores, obrigado, rapaziada, obrigado, Tiagão Obrigado, Tonho, fiquem com Deus, até a próxima Fui